vou ensinar a vocês fazer essa pizza sem forno e deliciosa já deixa o joinha e se inscreva no canal para minha receita vou usar aqui uma xícara e meia de farinha de trigo tá pessoal a minha xícara é de 200 ml vou usar também aqui uma colher de chá de fermento biológico seco aquele fermento para pão tô usando esse aqui ó fermento especial para pão vou colocar aqui uma pitada de sal o sal é a gosto e uma colher de sopa rasa de açúcar vou misturar misturei bem aqui pessoal agora vou adicionar aqui 20 ml de manteiga derretida vou misturar novamente e vou adicionando aqui água em temperatura ambiente até dar o ponto depois eu falo para vocês quanto que usou de água e olha só pessoal quando chega nesse ponto aqui ó vou misturar com as mãos e olha só pessoal fiquei aqui sovando por uns cinco minutinhos tá fica assim ó ó nesse ponto aqui vou tirar aqui vou passar manteiga aqui eu poderia passar farinha de trigo mas só que se eu passar a farinha de trigo vai ficar mais seco a massa e se a massa ficar mais seca fica um pouco mais duro tá então eu vou só passar manteiga para não grudar aqui vou deixar bem pode ser óleo também tá e assim ó e vou abrir a minha massa e olha só pessoal vou abrir aqui do tamanho mais ou menos da minha frigideira tá vou fazer na frigideira e eu untei aqui minha frigideira com manteiga vou deixar descansar um pouco aqui para ele crescer um pouco tá olha só pessoal deixei descansar aqui uns 15 minutos tá eu untei minha frigideira como eu já falei coloquei vou deixar o fogo bem baixinho e abafar e olha só pessoal já está aqui 7 minutos tá no fogo baixo eu vou virar e olha só eu untei tá eu untei também aqui a frigideira vou desligar o fogo e vou preparar o meu recheio vou colocar aqui montar o recheio vou usar aqui extrato de tomate vou espalhar bem espalhar bem aqui pessoal agora vou usar aqui queijo mussarela a quantidade pessoal é a gosto tá se vocês gostam bem recheado mesmo fica à vontade para colocar mais mais agora eu vou usar aqui linguiça calabresa cortado assim ó é importante que ela fique bem fininha assim tá para dar tempo de cozinhar assar e agora pessoal por último aqui orégano tá é a gosto a quantidade eu vou deixar o fogo bem baixinho e vou abafar daqui a pouco eu volto e olha só pessoal eu acabei colocando mais tá mais linguiça aqui calabresa para ficar bem recheado mesmo e já está pronto já está bom já derretei o queijo já passou aqui uns 10 minutos tem que ser o fogo bem baixinho pessoal se não queima tá vou tirar vou pôr no prato e olha só pessoal coloquei no prato já fiz umas marcação aqui agora vou cortar e agora pessoal vou pegar com a mão pizza se come com as mãos assim ó olha só que maravilha é muito bom pessoal delicioso vou abrir aqui para vocês verem olha só olha só isso aqui ó a massa fica macia fofinha olha isso aqui ó olha só muito bom pessoal pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece daquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo tchau